Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Puxa, prende, empina na onda Dança, e depois na xereca tu toma Deixa ela embrasar na onda Fica tranquila, tá climatizado Vou nascer da mar em Juana Puxa, prende, empina na onda Dança, e depois na xereca tu toma Joga a novinha por meio do fordoso